Olá, meu nome é João Vitor Moraes e não tinha nada pra fazer e, sei lá, resolvi fazer um vlog. Eu venho observando vários vlogs por aí, vi PC Siqueira, Felipe Neto, Gabi de Cioi, muitos vlogs. E resolvi fazer o meu, porque achei demais. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre coisas no cinema. A coisa que eu mais odeio no cinema é ficar aquele tanto de cadeira e aquelas pessoas conversando enquanto você tenta assistir um filme. Eu lembro muito do cinema, eu gosto de assistir filme de DVD, mas quando eu vou, sempre tem um engraçadinho que começa a rir alto, começa a falar besteira lá no filme do cinema. Como exemplo, eu fechi Crepúsculo pra ver se pressa e quando aquele cara tirou a camiseta, todo mundo começou a gritar e não foi uma cena muito boa. Odiei aquilo, muito. Bem, também eu não gosto quando você tá lá, concentrado e coloca a mão debaixo da poltrona e tem um chiclete lá. Porra, por que você foi e colocou o chiclete lá? Por que vocês colocam o chiclete no fundo da poltrona? Não dá pra assistir o filme quieto sem colocar porra de chiclete na poltrona? E também, sempre tem um burro pra ficar do seu lado e morrer de medo do filme. Eles gritam e ficam pra cima de vocês. Se for mulher, tudo bem, mas um homem gritando por causa de um filme vai se fuder. Então, também tem aquelas filas enormes que eu não aguento entrar no cinema por causa daquelas filas. Quando tem um filme assim, eu espero um tempo pra não ter aquelas filas enormes no cinema. E também 3D. Quando o filme fica ruim, eles colocam em 3D. Tipo, ah, não vai dar audiência, não vai prestar e vamos colocar em 3D. Há filmes bons em 3D. Tem filmes de desenho animado que é bom em 3D, tipo Kung Fu Panda, Carros, esses filmes assim. E também a dublagem dos filmes. Por que eles colocam aqueles povos dublando um filme errado? Tipo, Oi? E fica tipo uma coisa sem noção. Dá pra fazer uma dublagem certa? Ou desplaz mesmo, porra? E coloca aquela porra de legenda pra quem não sabe inglês. Tipo, eu. Também, mas tem as partes boas no cinema. É quando você leva uma menina pra ir no cinema e nem ver o filme direito. Você fica lá com a menina de boa na lagoa. Mas tem pessoas muito de boa que ficam de boa até demais. E, então, pessoal. Há várias coisas nos cinemas que gosto de fazer e não gosto de fazer. Eu mesmo prefiro assistir filme em casa, em DVD. Caseiro, mais. Pessoal, chama a turma aí pra assistir DVD. Fica aí de boa. E assiste um filme em DVD que é bem melhor. Compensa bem mais. Então, pessoal. Esse é o meu primeiro vlog. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui em lugar embaixo. Se inscrevam no meu canal aqui em cima. Tá? Muito obrigada pela sua audiência, tá? Tchau, tchau. E aí